Olá, meu nome é Maria Carolina e vocês estão por aí com o Carol. No vídeo de hoje eu falo com vocês direto da Praia de Pajussar aqui em Maceió e vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa viagem que a gente fez. Gente, o hotel que a gente tá é o Verano Pajussara by Tropicalis. Esse é o nome dele, tem muitos nomes, mas é mais fácil de você encontrar se eu passar o nome completo. A gente alugou pelo Booking e assim, vou deixar os valores da diária aqui que a gente pagou. E é um hotel assim maravilhoso, eu filmei tudo pra vocês. Filmei o quarto, filmei a área externa que tem a piscina. Na verdade externa é assim, fica no 7 não dá, mas não deixa de ser externa. Tem estacionamento, tem um café da manhã muito completo, delicioso. Gostamos muito e assim, super aprovado. E na parte da noite a gente foi nesse restaurante chamado Gratzi, que é super bem avaliado na internet. Então a gente foi conferir. As comidas são deliciosas, principalmente as pizzas de fermentação natural. E agora eu quero falar com vocês sobre a HTLs Turismo, que foi a empresa que a gente fez o passeio pra Rota dos Milagres. Eles buscam a gente no nosso hotel em Maceió e não foi só a gente, buscam todas as pessoas que foram no passeio, cada uma no seu respectivo hotel. E de lá nós fomos até a Rota dos Milagres, né? Eles fazem vários passeios, fazem pra Maracogi, é muita variedade. Vou deixar o lista deles aqui e pelo lista mesmo vocês já conseguem ver quais são esses passeios. A gente fez a Rota dos Milagres, fomos na Praia do Patacho. De lá mesmo a gente fez o passeio de buggy e depois o de jangada, que vai pras piscinas naturais. E assim, a coisa mais linda, eu tenho certeza que vocês vão ficar tão encantados quanto a gente. E daí, gente, o passeio de buggy, por exemplo, ele leva a gente numa praia que ainda é a do Patacho, mas é em outro momento da praia, que tem o coqueiro, que ele é inclinado, né? Dá pra você tirar várias fotos, ele chamou de coqueiro da Grazi, né? Achei bem legal, só que faz uma filhinha. E também tem, depois eles levaram a gente na Praia da Laje, que também é muito bonita, paradisíaca. Depois a gente volta, almoça lá mesmo, porque tem acesso a um beat club, que tem assim, de piscina, tem restaurante, tem toda estrutura. Normalmente o beat club é cobrado por fora, além da consumação, você paga pra estar lá. Nele não, como você tá indo com o H3, já tá em uso, você paga só o que você consome. E depois a gente faz esse passeio de jogada, que vai até as piscinas naturais. É a coisa mais linda, é aquele passeio que você vê os peixinhos, que eles botam uma rede, assim, em alto mar pra você ficar, boia. É muito legal a experiência e vale super a pena. Gente, vou tirar o chapéu, primeiramente, né? Porque eu tava entrando bastante, mas a gente tá numa praia, numa área aqui da Praia do Patacho, que é uma das únicas praias que tem a bandeira azul. É uma bandeira azul, e a praia tem que ter uma série de critérios pra conseguir. Quer dizer que essa aqui é uma das praias mais lindas, assim, é uma coisa muito linda. E eu vou mostrar pra vocês, a gente tá tirando várias fotos, porque é maravilhoso, vamos lá. Deixa eu ver. Oi, gente, então. Já dei um mergulho aqui nessa praia deliciosa. A gente vê aí um espaço, tem tipo um coqueiro, que ele é inclinado. Eles chamam de coqueiro da Grazi, porque a Grazi Massifera veio aqui no passado, fez umas fotos com o povo abuso. E é uma fila, gente. Eu filmei a fila, eu vou mostrar pra vocês. Gente, agora a gente veio, é, não sei que é um mar, né, que a gente veio nas piscinas naturais, né, tá muito vento aí, porque hoje é um dia que tá, assim, muito frio, muito vento. Mas, gente, mesmo assim, foi pro moço ali, pra vocês não ter alcura aqui, tá, então eu vou tentar ver peixe, não vou tentar ver peixe, mas, assim, vai ser bem legal, principalmente se for em dias mais ensolarados. Gente, o barco, tá vendo, ele para aqui, na piscina natural, e logo aqui, você já fica aqui nessas redes tirando várias fotos, é bem legal. Olá, gente, boa noite. Então, estamos aqui no restaurante Cheiro da Terra, que fica bem aqui na Orla, na região aqui de Pajussara. E, assim, a gente veio, que é um restaurante regional, tem um forrozinho, eu filmei as cenas, depois de sair o forrozinho já tinha parado, mas, assim, é bem animado, bem legal, tem umas comidas regionais deliciosas. Olá, gente, bom dia. Então, estamos aqui agora no pavilhão do artesanato, que é um local onde ficam vários artesanatos, como fala o nome, e muita coisa, assim, suvenido, local. Tem tanto aqui quanto do outro lado também tem uma parte bem legal ali na Orla, que vende todas essas coisas e é uma grande variedade. Vamos conferir? Oi, gente, então, estamos aqui na praia de Pajussara, que é uma das praias principais aqui de Maceió. Assim, inclusive, é um dos melhores lugares pra você se hospedar. Indico muito, porque a maioria dos lugares principais aqui da cidade ficam próximos ou a essa praia de Pajussara, ou a outra ali do lado, que eu acho que é Ponta Verde, estou me enganando, vou deixar o nome aqui. E, assim, os preços são excelentes. Água de coco aqui, ó. Acabei de comprar esse coco. Você encontra esses valores, são pra quando a gente vê, que foi em junho, finalzinho de maio, junho de 2024. E esses valores que estão agora são R$5,00 e R$6,00 e pouco, foi os valores que a gente achou. Alguns lugares, R$5,00, outros R$6,00, né? Tem muita essa fake news aí que é R$2,00 e pouco, que no Nordeste, mas pelo menos aqui em Maceió, está esse valor. E eu acho que ainda é um valor super em conta, porque lá no Rio a média é R$10,00, R$12,00 nas praias. Então, assim, valor muito bom. Acabamos de pedir, ó, essa porção, acho que R$85,00, tirinhas de peixe e batata frita. Então, assim, os preços eu acho que são excelentes, principalmente comparado com outras capitais lá no Fidés. Agora vamos comer e aproveitar bastante, fora que a praia é maravilhosa. Oi, gente, então, estamos agora, esse é o nosso último dia aqui em Maceió, estamos agora na Praia do Pulga. A gente veio originalmente pra ir num mirante. Não originalmente, a gente também viria na praia, mas um dos parceiros era ir no mirante. Porém, o mirante está fechado, né? Eu não sei o motivo, mas o pessoal está bem satisfeito. Tem várias placas lá pedindo pra volta do mirante. Era um mirante muito bonito. Dava pra ver todos os coqueiros da praia, assim, uma coisa linda. Infelizmente, né, está fechado. Mas a gente fez o acesso até a praia do estacionamento, que você paga R$25,00. Pelo menos no período que a gente veio, de junho de 2024. E aí você tem acesso à praia. E qual é a maior graça daqui? Você fazer o passeio de quadriciclo e também tem de barco, pelo que ele falou pra gente, que vai a alguns lugares. A gente vai fazer esse passeio e trazer mais informações de valores pra vocês. Gente, então, como eu falei pra vocês, estamos aqui na praia do Gunga. Eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre valores. Porque eu sei que é um dos motivos principais que vocês gostam de assistir os vídeos, né? De viagem, pra saber mais ou menos quanto que vocês vão gastar num lugar. Aqui na praia do Gunga, o coco, por exemplo, nessa barraca que a gente está, que é bar e restaurante Gunga Top, né? É um dos principais. Assim que você chega, ele já está logo aqui no começo. O coco está R$6,00. Passou o ambulante na praia, quando a gente estava sentado, ele vendia por R$7,00 a unidade, ou R$3,00 por R$19,00. Ou seja, acaba que às vezes a gente tem essa ilusão de que na barraca as coisas podem ser mais caras. Mas aqui nessa barraca, pelo menos, o coco está R$6,00. É o mesmo valor, mais ou menos, praticado em Maceió. Maceió a gente achou R$5,00, mas a gente achava a maioria deles a R$6,00 também. E de comida, assim, vou continuar nos drinks. Os drinks estão em uma média aí de R$20,00 até R$32,00. Acho que é um valor bem aqui parado com o do Rio, dependendo do lugar, no Rio é até mais caro. Entradas. Entradas tem de R$12,00 até R$35,00. Aí tem petiscos também de R$26,00 até R$130,00. Tem pratos também completos, né? R$130,00, R$170,00. Eu vou filmar aqui o geral, que aí vocês conseguem ter uma ideia. Mas tem também executivo, gente. Executivo a partir de R$40,00. Oi, gente. Então, ainda estamos aqui na praia do Gunga. Só que a gente descobriu uma outra parte que a gente não sabia que tinha. A gente ficou um tempão ali no mar, porque ele estava muito bravo. Aí a gente ficou assim, meio que sem ter o que fazer. Aí um rapaz falou pra gente que tinha uma lagoa, era só virar ali. E aqui estamos na lagoa, gente. Lagoa maravilhosa. Assim, é a água do mar, porque eu encontro com o mar. E é muito rasinha. Ela vai ficando gradativamente mais funda. Então, é um lugar perfeito pra você ficar aí com criança. Pra você ficar de boa. Não tem muita onda. Na verdade, quase nenhuma onda. Muito aprovado. Muito legal esse espaço. Oi, gente. Então, estamos agora aqui nas falésias. Que é a primeira parada do passeio de quadriciclo que sai lá da praia do Gunga. É assim, é maravilhoso. É bem legal, assim. As falésias é a coisa mais linda. Tenho certeza que vocês vão amar. Porque desse lado é a falésia e do outro, mostra. É o mar. Então, assim. É um ritual. Estirar o fôlego para a sua parada. Gente, então. Finalizamos agora o nosso passeio aqui de quadriciclo. É uma experiência linda. Eu acho que vale super a pena. O trajeto todo, assim. Tem uma hora que você tá olhando os coqueiros. Outra hora que você tá olhando o mar. Outra hora as falésias. Gente, é um dos passeios mais bonitos que eu já fiz na minha vida. Eu acho que vale muito, muito a pena. E indico demais, assim. Ele custa 200 reais por pessoa. Porém, traga dinheiro em espécie. Tá bom? Porque eles só aceitam dinheiro em espécie. E aí, se você não trouxer, eles até conseguem passar na maquininha e dar o dinheiro. Mas aí, cobram o valor por fora. Então, se você quer pagar o valor puro de 200, traga dinheiro em espécie. Tá bom? Essa foi a nossa experiência aqui em Maceió. Eu sei que, assim, pode ter faltado coisa ou outra. Mas a nossa estadia foi muito boa. Espero que tá em breve. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Curtir. Compartilhar com os amigos. Comentar. E também seguir nas outras redes sociais. Por aí. Anderlake com o Carol. Tiktok, Instagram e o Pai. E vamos por aí com o Carol? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.